Música Portugal está tolo, só quer é tinto e bombo Quando a equipa falha golo, é bronco, parto o tássico todo O vinho é mesquinho, invejoso do vizinho Arranca pão do filho para comprar um carro novo Sacino só volar, bebedeira está no sangue Uma veia de azeiteiro em cada habitante Vem família imigrante da Ramboia da Grande É o patrão lá na aldeia porque é trolha na França Desde o tempo antigo no navio busca terra nova A nossa frota troca sardinha por gãos e coca No continente e ilhas, tudo mil maravilhas Esbanja tudo em bordo quando a troca tivera milhas Nesta rua a revolta é uma festa Compra tudo no estrangeiro que a Portuga não presta Já dizia o primeiro, queria o povo mais pobre Por nós está tudo bem enquanto houve Superbob Para o sardinho à beira de uma ponta Esperando as dicas do rei, pena não aparecer no vídeo Estão prendendo